Você já viu que Java não é apenas uma linguagem, mas uma plataforma, em que a linguagem é apenas um dos componentes. Nós temos também a JVM, JDK e JRE. E por falar nesses dois camaradas aqui, o JDK e JRE, a gente tem essa aula para tentar desmistificar o que é cada um deles. Bem, quando você trabalha com desenvolvimento em Java, você precisa utilizar o JDK. O JDK nada mais é do que o kit de desenvolvimento em Java. E o que é que o kit de desenvolvimento em Java vem? Basicamente, a gente tem duas grandes ferramentas com o JDK, que é o javac.exe e o javac.exe. O javac.exe é exatamente o camarada que vai estar realizando a compilação dos programas em Java, que é exatamente aquele processo de converter o arquivo .java em um arquivo .class. Quando você utiliza uma IDE, por exemplo, na linguagem Java, e você executa ali aquele programa, durante a execução, acontece então esse processo da compilação, que é o que? Converte o arquivo .java em um arquivo .class. E quem que vai estar realizando essa compilação? É exatamente o javac.exe, tá bom? Por isso que você precisa do JDK para estar começando a desenvolver, ainda que seja um programa bem simples, você precisa instalar o JDK. E, além disso, a gente tem também o JRE. Se o JDK é o kit de desenvolvimento em Java, o JRE é o ambiente de execução em Java. Então, funciona mais ou menos assim. Ele é necessário para rodar os programas em Java. E o JRL é composto pela JVM, por algumas bibliotecas de classe, e também por alguns arquivos de suporte, tá bom? Então, é importante que você conheça sobre esses dois mecanismos aqui, porque algumas questões de concurso já cobraram sobre o conhecimento, ainda que básico, né? Que é o que eu estou passando para você aqui, sobre o JDK e sobre o JRE. E aí, nós temos essa imagem aqui, que ela representa muito bem que a JRE, ela está dentro aqui do JDK, tá certo? Então, para tentar simplificar aqui, quando você está querendo montar um ambiente de desenvolvimento em Java, e você quer começar a trabalhar ali em programação com Java, você precisa atualmente baixar algum JDK. Então, você pode instalar, quem sabe, a versão 17, a versão 20, ou uma outra versão do JDK, para você conseguir começar a programar em Java. Aí você, tendo o JDK, você instala ali uma IDE, ou um editor de texto, e aí, a partir daquele momento, então, você está apto para começar a programação em Java. Então, lembrando, né? Aqui no JDK, a gente vai ter as ferramentas de desenvolvimento, como o Java C, que é um deles, né? Que é a compilação do Java, o compilado do Java. E aqui no JRE, a gente tem aqui, dentre as bibliotecas do Java, a gente tem a JVM, né? Que é um mecanismo aqui muito importante para fornecer uma maior portabilidade do nosso programa. E nós temos aqui as ferramentas de execução também. Então, para finalizar, o JDK é o Kit de Desenvolvimento Java, e o JRE, Ambiente de Execução em Java. Se você, então, quer trabalhar com desenvolvimento em Java, você precisa do JDK. Porém, se você tem apenas o desejo de executar aplicações em Java, você precisa instalar o JRE. Então, quando você instalar ali algum programa para rodar alguma aplicação Internet Bank, por exemplo, que é uma aplicação baseada em Java, ele vai pedir que você instale o Java na sua máquina. Porém, instalar o Java na sua máquina aí está se referindo apenas ao JRE, porque o seu objetivo é apenas executar a aplicação em Java. Agora, por outro lado, né? Se você quiser praticar, quiser colocar a mão na massa em Java, desenvolver Java na sua máquina, você vai precisar do JDK. quieren ir lá... e aí ou ou Legenda por Sônia Ruberti